Alô meus amigos que me acompanham pela TV, pelo rádio, pelo blog, através da minha página blogcardososilva.com.br Como você já sabe, já faço televisão há uns anos e também você acompanha as minhas reportagens, minhas matérias aqui através do nosso portal blogcardososilva.com.br Acesse e fique sempre bem informado Sempre que possível estaremos trazendo também vídeos com informações através aqui do nosso portal de notícias como por exemplo um assunto que vem sendo destaque em todo o planeta que é a questão que envolve a pedofilia no mundo utilizando a internet O nosso recado hoje é exatamente para você tomar muito cuidado abrir páginas, compartilhar matérias que envolvem o sexo envolvendo crianças e adolescentes é crime A Polícia Federal, como mostra a matéria aqui do nosso blog Polícia Federal, inicia a segunda fase da operação contra a pedofilia no Rio Grande do Norte e mais sete estados do Brasil A Polícia Federal tem os seus mecanismos que identificam o servidor, o computador que está compartilhando sites portográficos E essa operação é muito importante Vem aumentando infelizmente esse tipo de crime cibernético em todo o planeta e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente E a gente torce e espera que a Polícia Federal possa continuar intensificando essas ações Procure saber o que o seu filho, o que a sua filha está compartilhando o que está exibindo fotos, às vezes fotos pessoais fotos íntimas e que são utilizadas por criminosos através da internet Fica o alerta do nosso blog cardososilva.com.br Um grande abraço, até o nosso próximo encontro aqui no nosso portal de notícias Um grande abraço